Olá a todos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o dilúvio, mas nada muito emocionante, só se o dilúvio existiu ou não, se tem como a gente saber que o dilúvio existiu ou não. Então em geral a gente tem que argumentar da seguinte forma, tem várias civilizações onde o dilúvio está documentado e etc, não é uma coisa só dos judeus ou dos cristãos, tem várias civilizações na terra que falam sobre o dilúvio, mas o pessoal tenta argumentar o seguinte, mas tudo bem, tem alguma prova física de que aconteceu o dilúvio e a resposta é óbvio, óbvio que tem resposta, tem algo físico pra gente ver. Então vamos lá, eu separei alguns dados aqui, fiz umas continhas, vou explicar pra vocês e vocês vão entender. Bom, foi publicado um artigo na revista Science, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com a notícia, com os dados desse artigo e etc, vocês vão ver direitinho, onde alguns pesquisadores conseguiram provar que dentro da terra, no interior da terra tem água, tá? Numa faixa conhecida como zona de transição, uma área muito profunda da terra, muito profunda. Até pouco tempo atrás, quem estudava a origem do planeta dizia o seguinte, não tem água na parte mais profunda da terra, ponto. Ok? Só que aí agora chegaram os cientistas e chegaram a conclusão, olha, tem água sim! A gente conseguiu um diamante que tem um determinado tipo mineral que mostra que tem uma determinada quantidade de água no interior da terra. Então eles pegam essa pequena quantidade, uma porcentagem pequena, da ordem de 1%, se eu não me engano, e eles chegam à conclusão que tem o equivalente em água, nessa zona de transição do manto da terra, tem o equivalente a 3 oceanos, tudo que tem na superfície da terra de água tem 3 vezes mais lá dentro da terra. 3 vezes mais, interessante isso, né? Então vem a primeira pergunta, que vocês devem estar curiosos. Quanto de água tem nos oceanos e na superfície da terra? Quanto que é 3 vezes essa quantidade que os cientistas dizem que tem embaixo? Essa quantidade seria de 4.26 bilhão de quilômetros cúbicos, ou seja, você pega 1.42, multiplica por 3, vai dar 4.26 bilhão de quilômetros cúbicos de água na zona de transição do manto. Ok. Agora vem a pergunta, qual que é a área da superfície do planeta terra? Hum? Bom, vamos lá. 510 milhões de quilômetros quadrados. Então agora você pode anotar aí. Se a gente pegar esse 4.5 bilhão de quilômetros cúbicos, vamos colocar na unidade milhão, tá? O 4.26 bilhão é equivalente a 4.260 milhões de quilômetros cúbicos, certo? Se a gente pegar o 4.260 milhões e dividir por 510 milhões de quilômetros quadrados que tem a terra, a gente vai chegar à conclusão que se a gente pegar toda essa água que está dentro da terra e colocar na superfície do planeta, isso vai dar uma lâmina de água de 8.350 metros. Ou seja, dá para cobrir, dá para pôr na superfície da terra uma lâmina de água com 8.350 metros. Ok. Mas aí vem uma pergunta a mais. Qual que é a altitude média do relevo da terra? As montanhas e tudo mais. Se você for procurar na internet, muito fácil, é uma resposta trivial para geógrafos. A altitude média do relevo terrestre é de 840 metros. Ok? Se a gente pegar os 8.350 metros de lâmina d'água e somar 840 metros da altitude média do relevo, a gente vai chegar à conclusão que se nós pegarmos toda a água que está lá dentro da terra e por na superfície, a gente vai chegar que a cota, o nível da água seria 9.190 metros acima do nível do mar. Ou seja, vamos supor que existiu dilúvio por enquanto. Então, se pegar toda a água que está dentro da terra e pôr para cima, vai dar 9.190 metros de água acima do nível do mar. A montanha mais alta do mundo é o Everest, com 8.848 metros. Então, se a gente pegar esse 9.190 metros da cota, do nível da água, mais, e subtrair 8.848 metros da altitude máxima na superfície terrestre, que é o Monte Everest, a gente vai chegar à conclusão que no pico do Monte Everest ainda tinha 342 metros de água para cima. Isso se a gente pegar a água que está dentro da e pôr para fora. Agora, vamos às questões. Na cosmologia, o pessoal que estuda a origem do planeta e dos planetas, etc. Já alguns anos atrás, era bem estabelecido que não tinha água no interior da terra. Por quê? Porque a densidade da crosta da terra é 2.73 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se a gente pegar um centímetro cúbico, pequenininho, quadradinho, pequenininho, vai dar 2.73 gramas. Se a gente pegar um metro cúbico, um metro por um metro por um metro, esse 2.73 não vai ser em gramas, vai ser em toneladas. Ou seja, um metro cúbico da rocha normal que tem na terra, na superfície, daria 2.730 kg por metro cúbico. Ok? Abaixo dessa rocha, a gente tem rochas mais densas, com densidade média de 3.1 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, um é 2.7 e o outro é 3.1. Lógico, o 2.7 está em cima e o 3.1 está embaixo. Agora, quando a gente pega algo que tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, que nem água, ela sempre tem que estar acima da rocha. Ela não vai estar abaixo da rocha. Claro, não é isso? A não ser que esteja pressão esteja confinada, ou esteja nos poros, etc. Mas quando a gente está falando em manto da terra, não tem poro, praticamente. A gente está falando de 660 km de rocha, de 400, pelo menos, 450 a 660 km de rocha em cima. Ok? Então, vem a pergunta. Ué, os cientistas não conseguem explicar. Como é que aquela água entrou lá dentro? Eles dizem que toda a água que nós temos na superfície da terra chegou por asteroides, não é? Bom, então tem, agora tem uma nova vertente, um novo grupo de cientistas que diz que não. Na verdade, a água não chegou por asteroides, ela veio do interior da terra. Pois bem. Agora, a questão é, se ela veio do interior, como é que ela chegou lá dentro? Como é que a água desceu a 400 km de profundidade? Hum, só tem uma resposta. Só tem uma resposta. Todo mundo sabe a resposta. A resposta é, a zona de subducção, que eu vou mostrar para vocês agora, levou a água lá para baixo. Então, olha só. Este aqui é um mapa da terra. Cada limite desse aqui é o limite de uma placa tectônica ou placa litosférica. Eu prefiro chamar de placa tectônica. Aqui, por exemplo, está a África, aqui a América do Sul, onde está o Brasil, e os dois continentes estão se separando. Isso aqui é chamado de uma borda divergente. A borda está abrindo, né? Então, este está abrindo. E aqui, onde tem o Chile, a gente tem uma borda convergente, onde essa placa está entrando por baixo da placa sul-americana. Então, vem a pergunta. Como é que a gente pode ter certeza que está entrando por baixo? E a resposta é simples. Olha só. Isto aqui é um corte, tá? Aqui está a superfície da terra, tá? E aqui está a profundidade no interior da terra. A gente está olhando um corte. Então, a superfície e a profundidade. A gente vê que tem... Em geral, os terremotos acontecem perto da superfície. Aqui nesse mapa não tem os terremotos aqui. Mas, perto da superfície, mas a gente consegue ver os terremotos profundos. E os terremotos estão cada vez mergulhando mais para o interior da terra. Por quê? Porque, na verdade, a placa entrou. Está por baixo. Então, tem uma placa aqui em cima e a outra placa está por baixo entrando. Quando essa placa está entrando, em tese, ela está levando todo esse material para baixo. Eu vou falar sobre... Sobre... Por que a teoria tectônica de placas é importante para a teoria da hidroplaca. Mas depois. Vou falar alguns conceitos. Mas não agora. Agora, a ideia da hidroplaca é o que foi. Eu já falei isso em um vídeo, né? Sobre isso no vídeo. Essas bordas divergentes aqui, por exemplo, nesse caso, a principal borda divergente que cruza o planeta, ela quando abriu, na verdade, ela abriu ejetando água que estava sob pressão no interior da terra. Essa água subiu com uma força altíssima e os continentes se separaram muito... separaram rapidamente. Quando eles se separaram rapidamente, questão de dias ou semanas, na verdade, o pessoal chega à conclusão que em um determinado momento a velocidade dos continentes seria mais do que 60 quilômetros por hora, o que é bastante. A gente imagina hoje 3 centímetros por ano. O que aconteceu foi que a placa, essa placa que subduziu tanto aqui na América do Sul como na América do Norte como do outro lado aqui do Pacífico, ela subduziu rapidamente. Quando ela subduziu rapidamente, ela foi levando. Ela começou a levar a água que estava em cima, que jorrou, ela começou a levar a água para baixo. Ela levou a água para baixo rapidamente. Bom, agora vamos à questão. Tudo bem, então a água chegou lá embaixo porque a placa que subduziu levou a água. Tá, mas daria para a placa levar a água se arrastando só, tipo, 3, 10 centímetros por ano para baixo? Não, porque se você... se a placa entrar bem devagar, a água vai ter tempo de escapar e sair. Você não vai conseguir levar essa quantidade monstruosa de água para baixo. certo? Pela teoria da hidroplaca, se a subducção foi rápida, ou seja, se a placa, uma placa entrou embaixo da outra rapidamente, isso possibilita a placa estar levando a água que estava na superfície, que foi o que ajudou a descer o nível da água do dilúvio, certo? e é o que gerou essa quantidade absurda de água no interior da Terra que o pessoal agora conhece, né? Está na revista Science, não é uma revista qualquer. E... bom, isso demonstra claramente o quê? Que, viu, não tem como a gente explicar os dados que a gente tem sem o dilúvio. A teoria da hidroplaca fica cada vez mais forte, cada vez que aparecem dados novos sobre o que a gente não sabe do interior da Terra, a gente vai começar a saber mais e mais e mais, o que a gente chega à conclusão é que com o modelo da hidroplaca a gente consegue explicar cada vez mais e mais coisas, e com os modelos convencionais a gente consegue cada vez explicar menos e menos coisas. ou seja, é extremamente razoável que aquela água esteve na superfície, certo? Foi levada para baixo com a placa que entrou em subdução e... bom, se a gente colocar essa água para cima e fazer um cálculo básico de matemática como eu mostrei no começo do vídeo, a gente tinha mais de 9 mil metros de água acima do nível do mar, o que é simplesmente fantástico, não é verdade? bom, o dilúvio está aí, quem não acredita no dilúvio não acredita em dados científicos também, porque todos os dados científicos apontam para a mesma direção, a teoria da hidroplaca e o dilúvio. Bom, por hoje é isso, muito obrigado. e aí e aí Obrigado.